Eu venho de lá, tô longe Trago aqui estas covinhas, ai trago aqui estas covinhas Pra amanhã o seu jantore, pra amanhã o seu jantore Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bolhar e pôr jantinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bolhar e pôr jantinha da madeira A madeira e ao jardim, a madeira e ao jardim No mundo não há iguales, no mundo não há iguales Seu encanto não tem fim, seu encanto não tem fim E a filha de portuoli, a filha de portuoli Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bolhar e pôr jantinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bolhar e pôr jantinha da madeira Que a gente vamos bolhar e pôr jantinha da madeira Que a gente vai bolhar e pôr jantinha da madeira Que a gente vai bolhar e pôr jantinha da madeira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto